Olá pessoal estamos aqui novamente com mais uma moeda hoje com a moeda de 40 réis de cobre com carimbo de 20 tá vendo lá o 40 mão que aparece ali porque nós tá vendo o zero do 40 aqui ó tá vendo mas eu lascar o 20 em cima né tá vendo então essa moeda ela tem um valorzinho não muita coisa não mas né é uma curiosidade muitas pessoas querem saber ela tem esses detalhes aqui ó isso aqui ajuda muito porque tem moeda que tem mais folhas outra tem menos folhas outra florzinha aqui é diferente depende aonde que foi feita essa aqui ó B é da Bahia e a casa de moeda para todo lado na Bahia em Minas no Rio São Paulo né então não acho que isso aí é um R né é do Rio é do Rio então é essa aqui tá bonitona né tá bonitona muito bonita então mas eu quero mostrar a minha deixa eu diminuir esse negócio aqui eu quero mostrar a moeda que eu tenho em mãos né é dessa turma aí não dá para ver a data eu entendo que é 1824 porque né olhando com a roupa manjando bem o negócio ali dá para ver que tem um sinalzinho do 24 o 1800 até dá para ver mas o lado direito dela é meio apagadão bom então vou mostrar para vocês aqui o vídeo e aí tá ela deixa ficar fulgão latindo não é meu não tem cachorro ali apartamento mas o cachorro do vizinho latilândia que aparece aqui passarinho encantando ó ela ela é lisa do lado ali viu quando eu virei e ela tá meio agasta de um lado tá vendo e assim ó moedão né bonita impressiona né aí ó E3 1 e é isso aí ó atacão coisa linda eu gosto muito dessas moedas aí né então eu vou passar para os valores né aqui ó a data que elas saíram foi 1823 a 1831 Petros 1 é Pedro primeiro né claro todo mundo sabe isso então vamos lá olha aí nós temos com carimbo sem carimbo o valor do valor fica tudo bem uma coisa 1823 ela vale um pouquinho mais nós é 1920 mil moedas apenas então tá lá 75 150 280 depois a 23 e a 24 com carimbo sem carimbo só aqui ó tem uma diferença assim e com carimbo aqui ó 23 ela de cima bem mais barata tá vendo que as com carimbo fosse que circularam mais elas foram reaproveitadas e continuar mais um período valendo e é a limpinha sem carimbo é porque guardaram ela algum colecionador esperto pensam opa o carimbai eu vou guardar minha original porque vai valer mais graças a Deus alguém guardou já morreu faz tempo mas tá aí a moeda né então assim ó depois tem a daquela que eu mostrei ali né 1924 é que é tudo tudo R tá vendo ó o que eles falam da casa da moeda que fez e aí e aí com carimbo sem carimbo e vai assim tá vendo ó o valorzinho delas estão aí vocês podem depois dar uma pausada no vídeo olhar de vintinho quem tem curiosidade né é eu ver aqui qual é que vale mais aqui é a primeira mesmo né é a primeirinha lá de 1823 depois nós temos outras aqui que valem aqui 200 250 aqui ó né ali 1831 50 100 250 sem carimbo com carimbo já 30 60 180 né é a sem carimbo é originalzinha guardada mais tempo né mais difícil de achar porque pessoal carimbo para usar então tá aí e os valorzinho delas todos aí se você gostou não esquece de dar aquele like um abração para todo mundo fique com Deus e até próximo vídeo